Meu nome é Mercedes e eu sou assistente de atirador de faca. As pessoas acham meu trabalho perigoso. Não, 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 não. Eu confio no meu chefe de olhos fechados. Sabe aquele barulho de faca cravando na madeira? Pra mim, é música. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Até porque neste emprego eu me sinto segura. Todo funcionário fica mais motivado quando tem Unimed. A partir de três funcionários e dois dependentes, sua empresa pode ter. A partir de três funcionários.